Promoção imperdível, somente no dia 24 de dezembro, nesta quinta, na Veste do Natal, a Camelô tem capinhas e películas de vidro para celulares de R$ 14,99, por apenas R$ 9,99. Lojas Camelô, aproveitem! Fim de ano, época de realizar todos os nossos desejos. Na Pé Jovem você encontra os calçados mais desejados, tênis, sapatos femininos e masculinos. Compre no cheque para 120 dias. Pé Jovem. Nesta semana, a Polícia Civil de Guaxupé e da Regional de Guaxupé participaram de uma operação em Alfenas. E nós estamos aqui com o Delegado Regional, Dr. Marcos Piedade, seja bem-vindo a Geminas. Ele vai nos dar mais informações a respeito desta operação. Doutor, como que foi a operação em que os policiais aqui da região participaram? Boa tarde. Houve essa participação, esse apoio à Delegacia Regional de Alfenas, onde o departamento nos convocou, assim como as outras regionais, e nós participamos com seis delegados e nove investigadores. No tal, 15 policiais civis se deslocaram de madrugada até Alfenas para o cumprimento de mandados de busca e mandados de prisão. E lá foram presos mais de dez envolvidos em crimes na região. Exatamente. A operação lá, denominada RADS, ela visou o combate ao tráfico, ao roubo de veículos e ao furto qualificado. Foram distribuídos alvos, cerca de 18 mandados de busca pelo colega delegado regional que presidiu a operação, Dr. Celso. E cada equipe com o seu alvo e monitorada por uma equipe da guarda municipal, para que houvesse já o canal de deslocamento já certo. Porque muitos policiais ali, mais de uma centena de policiais, a maioria de fora da cidade desconhecia como se deslocar lá dentro do município. Então, a guarda municipal nos auxiliou, já nos levando aos locais exatos dos cumprimentos. E houve êxito, inclusive o mandado que eu cumpri, o local que eu cumpri. Nós logramos apreender maconha, crack, apreender jet ski, dez veículos, que a procedência, pela situação e pelo modo de vida do rapaz que foi preso em flagrante, a vida dele não condizia com o número de carros que ele tinha. Então, os carros, nós determinamos que fossem recolhidos, guinchados, dez veículos e um jet ski. E os colegas lá de Alfinas, através das apurações, das investigações, vão poder chegar na origem desses veículos. Provavelmente, muito provavelmente, diz respeito à lavagem de dinheiro obtido com o comércio ilícito de entorpecentes. Então, pode haver, já prendendo essa quadrilha, uma redução no furto e roubos a veículos aqui na nossa região, também por ser tão perto e já ter tido casos de bandidos de lá, presos aqui, roubando carro. Exatamente. Até porque a Alfinas, já de longa data, ela vive ali uma marginalidade que reside na cidade ali, que é voltada à prática de furtos de veículos e desmanches. Isso há longo tempo, já a polícia vem combatendo, mas é enxugar gelo. Volta e meia, quadrilhas se organizam ali, mas a polícia civil, lá de Alfinas, pode contar conosco aqui, no apoio. E, combatendo-se lá, principalmente essa modalidade de crime, nós estamos combatendo quadrilhas que agem não só na região de Alfinas, como sem fronteiras. Elas migram aqui para agir na região de Guaxupé, de Passos, São Sebastião do Paraíso, e até passando as fronteiras de Estado, agindo no Estado de São Paulo, que é do nosso conhecimento, que há tempos atrás, há anos, quadrilheiros de Alfinas agiam dentro do Ribeirão Preto, furtando veículos lá e para fins de desmanche. Então, combatendo-se em Alfinas, no apoio da polícia civil que foi dado, nós vamos sofrer reflexos disso, porque tem quadrilhas ali, tem um estelionatário que foi preso até, que estava agindo ali, aplicou golpes em várias cidades. Então, prendendo-se bandido, seja onde for, se ele age fora dos limites daquela cidade, daquela regional, toda a sociedade mineira é beneficiada. Doutor Marcos, como que a população pode ajudar nos trabalhos da polícia? Sempre denunciando, com o anonimato certo, na certeza do anonimato, colaborando, veículos, principalmente com placas de fora, de outros estados da federação, em atitude suspeita, o veículo com mais de um ocupante, andando vagarosamente, passando em frente a residências, olhando, como se diz no jargão, filmando casas para posteriormente agir, devem ser denunciados. Houve um decréscimo no número de furtos, na modalidade de qualificado, que as quadrilhas estavam removendo os miolos das fechaduras, houve uma redução desse número, porque a sociedade tem nos ajudado, tem ligado, e nós, tanto nós, policiais civis, como a polícia militar, tem ido em cima das denúncias. As pessoas têm comunicado a passagem de veículos e atitudes suspeitas, e a polícia está atenta a esse fato. Então, sempre denunciando, se você tem um vizinho que leva uma vida meio suspeita, uma pessoa dorme de dia, tem movimentação à noite no imóvel, denuncie que, muito possivelmente, é uma boca de fumo, e onde se instala a boca de fumo, se instala a desordem e a desgraça. Porque a guerra entre os próprios traficantes é grande, um querendo tomar a boca de fumo do outro, e, numa dessas, acabam ocorrendo tragédias. Então, denuncie que nós vamos em cima. E aproveito em sejo para agradecer, nesses três meses que eu estou aqui à frente, a colaboração da sociedade, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e que vocês podem contar, em 2016, com o trabalho da Polícia Civil, da 5ª Delegacia Regional, que nós vamos estar mais atuantes ainda, correndo atrás de novos meios de trabalho para os nossos colegas, aparelhando a delegacia, para que nós possamos satisfazer a sociedade no cumprimento da nossa obrigação, prestando um bom serviço à comunidade. Então, nós estamos buscando, junto às chefias, melhorias para nós aqui dentro da delegacia. Agradeço ao Executivo Municipal, o senhor prefeito, que tem nos dado todo o apoio. Então, é nossa obrigação, cada vez mais, trabalhar em pró da comunidade. E é isso que, em 2016, nós vamos fazer cada vez mais.